A 11ª edição da FUNSAT Itinerante foi realizada no CRAS do bairro Tiradentes e contou com a participação de várias secretarias, órgãos públicos e empresas. Subsecretaria da Mulher, Subsecretaria da Juventude, ofertando cursos, Secretaria de Cultura e Turismo, também com informações, Planejamento Urbano com Educação Ambiental, Procon, Junta do Serviço Militar para o jovem que precisa se regularizar com o serviço militar obrigatório. Entre outras, agência de tecnologia, também com todo o acompanhamento de operação e sinal de internet. O serviço mais procurado é o de intermediação de vagas de emprego. Nesta sexta-feira, há 1.195 oportunidades no sistema. 50 vagas foram disponibilizadas por uma grande rede de supermercados. A empresa levou parte da sua equipe de RH para a ação. Os candidatos saem de uma sala com a carta de encaminhamento na mão e entram em outra para a entrevista. Foi assim que o Emanuel conseguiu uma colocação. Acho que consegui. Ela pegou toda a documentação e já marcou o dia para eu levar na empresa. Neste sábado, a Fusate Itinerante estará no bairro Oliveira 3, na escola municipal Professor José de Souza Zezão. Somente o Grupo Pereira estará disponibilizando 141 vagas para aquela região para contratação imediata. Estas vagas são para trabalhar em um novo empreendimento do grupo que será inaugurado na região. Uma excelente oportunidade, principalmente para os jovens que não têm experiência. É importante ficar atento porque o comércio começa a ensaiar as contratações temporárias de final de ano. Construção civil também teve um aumento. Setor de serviços em geral, lojas de vendedores tem um aumento expressivo no número de vagas. E os supermercados que estão contratando bastante. Obrigado, gente.